A relação do Marcelo com o armazenamento de água é antiga, algo que já dura 20 anos. Com um setor pouco conhecido em Serra Negra, no interior de São Paulo, o empresário levou adiante uma história que começou com a família. Meu avô, na verdade, resolveu montar um engarrafamento de água mineral, junto com meu pai e os tios. Acabei crescendo dentro desse engarrafamento, venho acompanhando isso desde criança. Como eu gosto muito de automação, sou muito curioso, acabei desenvolvendo esse lado para estar fabricando equipamentos. Ao longo dessas duas décadas, a tecnologia vem caminhando lado a lado com a empresa. E é justamente isso que o empresário quer levar adiante. Nós produzimos principalmente para o engarrafamento, para o cara que vai engarrafar a água mineral. A importância é toda a confiança que ele tem que ter no equipamento para poder invasar o seu produto, para fazer o seu produto chegar no consumidor de maneira adequada. Temos o equipamento hoje voltado para o engarrafamento, de maneira que torne mais automático possível. Evite a mão de obra, o contato manual com o produto. Essa acho que é o fundamental. Olhando assim, fica difícil de entender para que elas servem. Hoje, 28 pessoas são responsáveis por produzir uma linha que traz aproximadamente 10 máquinas como essas. Um mecanismo fundamental para a indústria que reflete diretamente aí na sua casa. Aos 71 anos, o aposentado Virgínio sente orgulho e propriedade em falar do desenvolvimento da empresa. Isso porque ele foi o primeiro funcionário a chegar no local. Desde o começo a gente participa do desenvolvimento da firma. E no começo você sabe como é que é. Não foi fácil, mas fomos caminhando, caminhando e estamos aqui nisso que vocês estão vendo hoje. Com o mercado consolidado nos quatro cantos do país, a ideia, segundo o Marcelo, é expandir ainda mais os negócios. Nós estamos de olho aí num futuro próximo. Se Deus quiser, a gente vai estar conseguindo colocar nossos equipamentos no exterior também. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto